A Justiça Estadual de Rolim de Moura vai realizar um leilão presencial e eletrônico no dia 16 de abril, a partir das 9 horas da manhã, no fórum local e pelo site leilõesjudiciais.com.br barra RO. No evento serão leiloados imóveis localizados em Rolim de Moura e no distrito Nova Estrela. Se você quer saber mais detalhes desse leilão, acesse rolnews.com ou rolinoticias.com.br. Rolim Notícias. Oferecimento rolnews.com. Informação digital. Farmácia Bom Jesus. Porque ser saudável é uma questão de escolha. Rolim Notícias.com. Leia mais. Saiba mais.